Música Música O curso desta semana é sobre o direito administrativo e o regime jurídico dos servidores federais. As aulas são ministradas pelo professor Maurício Nicásio. Ele fala sobre a lei 8.112 de 90, os deveres e direitos dos servidores, além das normas que regem a vida funcional. Tudo isso agora no Saber Direito. Eu sou Maurício Nicásio, sou advogado, professor no segmento de concursos públicos, professor da lei 8.112, ou seja, o regime jurídico aplicado ao servidor federal. Então agora estamos iniciando a nossa quinta aula, ou seja, a nossa aula final. Então, na aula passada, na quarta aula ontem, nós trabalhamos a parte do regime disciplinar, responsabilidades e começamos as penalidades. Então, na aula passada eu falei da advertência, falei da suspensão e comecei a falar da demissão. Então, vamos começar com a demissão. Vamos lá, demissão. Então, o servidor, ele pode, no caso, ser demitido, como falamos na aula de ontem, se ele praticar as condutas previstas no 132. Então, o artigo 132, como falamos ontem, ele tem 13 incisos. Então, do inciso 1 ao inciso 12, ele traz as condutas demissivas. O inciso 13 tem uma particularidade, mencionei ontem, ele nos remete para o artigo 117. Então, ele fala, o 132, no inciso 13, que as condutas do 117 do inciso 9 ao 16, elas vão gerar a demissão. Bom, então, nós temos 20 incisos de condutas demissivas, 12 no 132, com mais 8 condutas, 8 incisos no 117. Então, nós teremos 20 incisos de condutas demissivas e falamos ontem que o rol, ele é taxativo. Então, trabalhamos ontem também a questão da prescrição das condutas demissivas. Então, quer assistir a aula ontem? Qual é o prazo da prescrição da demissão? Então, 5 anos, salvo se a conduta for criminosa. Se for um crime, eu pego a prescrição de quem? Do crime. Bom, não existe cancelamento para a penalidade de demissão. Por quê? Porque quando existe um rompimento de vínculo do servidor com a administração pública, não há o que se falar em cancelamento. Nós partimos da premissa que a demissão foi justa, certo? Então, não há necessidade de cancelar. O artigo 137, o parágrafo único, 137, ele traz aquelas condutas que o servidor é demitido e fica proibido de retornar ao Serviço Público Federal. Então, ele vai dizer para a gente as condutas. Então, quais são as condutas que geram demissão e o servidor estaria, no caso, impedido de retornar ao Serviço Público Federal? Segundo expressamente preceitua a Lei nº 8.112, essas condutas são crimes contra a administração, a improbidade administrativa, a conduta da Lei nº 8.429, barra nº 9.2, que seria a improbidade, a lesão aos cofres públicos, a dilapidação do patrimônio público, a dilapidação do patrimônio público, o emprego irregular de dinheiros públicos e a corrupção. Então, vamos lá de novo, recapitulando, crimes, improbidade, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público, emprego irregular de dinheiros públicos e a corrupção. Então, na primeira vez eu omiti uma das condutas. Vamos lá de novo, com mais calma. Crimes contra a administração, improbidade, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público, emprego irregular de dinheiros públicos e a corrupção. Então, essas seis condutas, se o servidor praticar, ele estaria impedido de retornar ao serviço público federal. Existe o entendimento que este 137, parágrafo único, estaria contrariando a Constituição, ou seja, estaria trazendo uma pena de caráter perpétuo. O artigo 137 ainda, no seu caput, ele vai trazer as condutas proibidas do servidor, que se porventura ele praticar, ele será demitido e ficaria cinco anos para poder retornar ao serviço público federal. Então, seriam duas condutas. Ou seja, ele é demitido hoje e ficaria cinco anos impedido de retornar por outro concurso público. Certo? Então, quais são as condutas que ele sofre a sanção temporal desses cinco anos? Seriam, mais ou menos assim, atuar como procurador em repartições públicas. Então, o servidor não pode atuar como procurador em repartições públicas, porque ele seria demitido, mas eu vou ter uma exceção, salvo nas causas de previdência e de assistência do cônjuge ou companheiro ou de parentes até o segundo grau. Então, uma vez, uma banca, ela pegou e trouxe a questão mais ou menos assim. O policial rodoviário federal foi nomeado procurador por seu amigo para retirar o carro do amigo que tinha sido apreendido em um Detran. E a banca veio e perguntou qual seria a sanção que o servidor iria sofrer. Então, analisando, ele participou, ele atuou como procurador em repartição pública? Atuou. Ele era um servidor federal, ele era um policial rodoviário federal, não é isso? Que foi retirar o carro do amigo que tinha sido apreendido no Detran. Então, ele atuou em repartição pública? Atuou em repartição pública? Atuou. Então, porque o Detran é repartição pública. Perfeito? Então, retirar o carro do amigo no Detran é a causa de assistência ou previdência? Não. E se fosse, ele teria que ser cônjuge ou companheiro ou parente até o segundo grau. Então, essa conduta seria uma conduta demissiva. Ele ficaria impedido de retornar por meio de outro concurso por cinco anos ao Serviço Público Federal. Perfeito? Então, não se esqueça que a nossa lei é federal. Esse impedimento é no Serviço Público Federal. E a segunda seria mais ou menos assim, é aproveitar-se do cargo para lograr proveito próprio em detrimento da dignidade da função pública. Então, a conduta do 8.112 é mais ou menos assim, aproveitar-se do cargo para lograr proveito próprio em detrimento da dignidade da função pública. Então, essas duas condutas, elas traem o quê, gente? O impedimento do servidor voltar por cinco anos. Então, nós vimos seis condutas que, de forma, a meu ver, inconstitucional, ele é proibir o servidor de retornar ao Serviço Público, certo? Então, vimos quem? Crime, improbidade, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público, emprego irregular de dinheiros públicos e corrupção. Essas seis, ele não voltaria. Vimos duas que ele ficaria impedido de retornar por cinco anos. Quais seriam as duas? Atuar como procurador nas repartições públicas, salvo nas causas de previdência, assistência do cônjuge ou companheiro de parente até o segundo grau. E também aproveitar-se do cargo, é mais ou menos assim, aproveitar-se do cargo para lograr proveito próprio em detrimento da dignidade da função pública. Ok? Então, vimos essas oito condutas. As demais condutas que eu vou narrar daqui para frente, ele é demitido e poderá voltar amanhã, se fosse o caso, por meio de um novo concurso público. Então, ele não sofre mais sanções temporais. Das que eu vou falar daqui para frente, ele volta a qualquer momento. Então, existem três condutas que são importantes nós sabermos, entre aspas, a tipificação delas. Porque o legislador, ele vai, no 8.812, no caso, explicar as condutas. Então, seria, no caso a primeira, a inassiduidade habitual. Então, o que é a inassiduidade? O que é um servidor inassido? É aquele servidor que falta. Certo? Então, para configurar a inassiduidade habitual, que vai gerar a demissão, claro que ele poderá retornar a qualquer momento por meio de um novo concurso. O que caracteriza, o que tipifica uma inassiduidade? Então, a inassiduidade é o servidor que faltar por 60 dias, interpoladamente, ou seja, intercaladas as faltas, não justificadas no período de 12 meses. Então, se ele, no caso, faltar por 60 dias, interpoladamente, não justificados no período de 12 meses, ele vai ser um servidor inassido. Ele vai ser demitido em razão da inassiduidade habitual. Ok? Então, já adiantando um tópico, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, logo em seguida. Para você, você sendo um servidor, você vai, no caso, apurar a inassiduidade, vai atuar em um processo disciplinar. Então, você atuando no processo disciplinar, você vai apurar a inassiduidade. O conteúdo das provas para poder, no caso, punir o servidor. Servidor, a busca desses conteúdos, dessas provas, no caso, elas são, assim, fáceis, no caso, de provadas ou têm uma certa dificuldade? Não. O que você precisa para apurar a inassiduidade? Você precisa ir da folha de ponto. Pega a folha de ponto do servidor e veja a primeira falta dele, perfeito? E vá contando as faltas dele, certo? Pode ser intercaladas ou até algumas consecutivas, não chegando ao limite, tendo um limite de 31 dias consecutivos. Se ele faltar mais de 30 dias, ele já entra em outra conduta. Então, o servidor faltou, na data X, eu consegui o quê? Percebi a primeira falta dele. Sai contando as faltas. Quando chegar na falta de número 60, eu volto. E veja, se dá a primeira até 60, eu encaixo quantos meses? 12 meses. Se tiver 12 meses e ter a primeira a 60, ele é um servidor inassido e ele vai ser o quê? Demitido. Perfeito? Então, inassiduidade habitual, que você não pode confundir com quem? Com o abandono de cargo. Então, o que vem a ser o abandono de cargo? É o servidor que faltar, cuidado, mais de 30 dias. 30 dias não gera quem? O abandono de cargo. Então, tem que ser mais de 30. Então, a partir da 31ª falta, a princípio ele tem que entrar na onde? No abandono de cargo. Então, faltar mais de 30 dias. Agora, são consecutivos, perfeito? Não justificados e intencionais. Então, o abandono de cargo, tá? É faltar por mais de 30 consecutivos, não justificados e intencionais. Então, percebam, o legislador, ele vai trazer um critério também subjetivo para o abandono. Então, na inassiduidade, todos os critérios são objetivos. Na inassiduidade. Faltar por 60 dias, interpoladamente, não justificados em 12 meses. No abandono, não. No abandono, eu tenho critérios objetivos. Faltar mais de 30 consecutivos, não justificados e intencionais. Então, você foi convocado para apurar um abandono de cargo. Conteúdo probatório é rápido ou é demorado? É rápido. Ou seja, a princípio, a folha de ponto vai trazer todo o conteúdo probatório para a gente. Ele que se justifique lá no contexto de defesa dele. Mas a apuração é rápida. Bom, outra também que o legislador vai trazer para a gente, vai tipificar, entre aspas, seria a acumulação ilegal. Então, a acumulação ilegal. Se o servidor foi pego acumulando ilegalmente, ele tem que ser o quê, gente? A princípio, o quê? Demitido. A princípio. Perfeito? Então, nós vimos na primeira aula, se não me falo a memória, a acumulação ilegal. Perfeito? A acumulação ilegal. Então, quais são os cargos que podem ser acumulados? Vamos lá, primeira aula. Quais são os cargos? Dois de professor, um técnico científico, um professor, ou dois privativos da área da saúde, desde que a profissão esteja regulamentada em lei. Então, o servidor está acumulando. E ele acumula, desde que não seja nessas exceções. Então, acumular é regra da exceção. É exceção. Então, a Constituição, ela traz uma regra de exceção, que seriam as acumulações. Então, o servidor está acumulando e não se encontra nos permissivos de acumulação do artigo 37, inciso 16, que nós vimos na primeira aula, ou seja, dois de professor, técnico-científico, ou dois da área da saúde, ele estaria na acumulação ilegal. Então, o que o legislador diz da 8.112? Quando é descoberta a acumulação ilegal, esse servidor, ele tem que ser notificado. Não abre-se o processo imediatamente. Ele é notificado e ele terá 10 dias para escolher. Ou ele fica no cargo A, ou fica no cargo B. Se ele fizer a opção dentro de 10 dias, não será configurada má-fé. Aí ele será o quê? Desonerado de um e continuará no outro, sem abertura de processo. Passados 10 dias e o servidor não fez a opção, aí sim, configura-se a má-fé e ele poderá ser demitido dos dois. Ok? Então, essas três condutas. O conteúdo probatório é rápido ou é demorado? É rápido. Inaciduidade, a princípio, folha de ponto. Abandone de cargo, a princípio, folha de ponto. E acumulação ilegal, a notificação. Perfeito? Então, o legislador, sabiamente, ele vai criar um rito próprio, mais dinâmico, para apurar essas condutas demissivas de conteúdo probatório rápido também. Ele vai criar o procedimento sumário. Então, o procedimento sumário é um procedimento o quê? Rápido. Perfeito? Porque o conteúdo probatório das condutas, no caso, o conteúdo é rápido também de ser apurado. Então, em caso de inaciduidade, abandono ou acumulação ilegal, há um procedimento sumário. Sumário porque ele é rápido. Então, quantos servidores vão compor um sumário? Dois servidores estáveis. Qual seria o prazo sumário? Até 30 dias, prorrogável por mais 15 dias. Prazo de defesa? 5 dias. Então, o sumário é todo dinâmico. Então, cuidado. Existe o procedimento comum, convencional, que nós vamos ver daqui a pouquinho, o processo disciplinar. E existe também o procedimento sumário. Perfeito? Então, o sumário é aberto só para essas três condutas demissivas. As demais demissivas vão para o rito do processo disciplinar comum. Perfeito? Então, temos mais condutas. Vou só aqui ilustrar mais algumas. A agressão física em serviço, salvo a legítima defesa. Então, agressão física em serviço do servidor, conta particular também, no caso, ele englobaria. Salvo a legítima defesa, suou de outrem. Então, brigar dentro da repartição pública é conduta demissiva, salvo a legítima defesa. A conduta escandalosa também gera demissão. A incontinência pública, a prática da usura, que seria a agiotagem. Atuar de forma desidiosa. Então, são condutas também demissivas. No caso de condutas também, participar de gerência, administração de sociedades e exercer o comércio, salvo como cotista, acionista ou comanditário, vai gerar demissão. Perfeito? Na primeira aula, na segunda aula, se me falo a memória, nós já começamos a trabalhar quem? Na terceira aula, as licenças. Não é isso? Então, existe a possibilidade do servidor, olha isso na terceira aula, participar de gerência e administração de sociedade sem ser demitido? Sim, na licença por interesse particular, seria a única exceção. Bom, então essas condutas, eu citei para ilustrar a nossa aula, são condutas o quê? Demissivas. Ok? Então, demissão é um rompimento de vínculo para o servidor ativo. Vamos agora trabalhar as cassações, certo? Então, existem duas cassações. Cassação da aposentadoria e a cassação da disponibilidade. Bom, então antes de entrar nas cassações, vamos lá para a nossa primeira pergunta da nossa quinta aula, da nossa aula final. Vamos lá para a primeira pergunta. A prescrição das condutas demissivas será sempre de cinco anos? Como nós já falamos, não é isso? Então, a prescrição das condutas demissivas, a regra, cinco anos, salvo se ela for uma conduta criminosa, um crime contra a administração, que nós pegaríamos quem? A prescrição do penal. Então, a conduta demissiva nem sempre prescreve em cinco. É a regra, tá? A regra é prescrever em cinco, salvo se ela for criminosa. Então, se ela for criminosa, eu vou pegar a prescrição do Código Penal. O exemplo que demos aqui, se for um crime de peculato, não irá prescrever em cinco, mas sim em 16 anos, combinando o artigo 312 do Código Penal Brasileiro com o artigo 109 do Código Penal Brasileiro. Perfeito? Vamos dar continuidade. Então, começamos a trabalhar a questão das cassações. Então, vamos com calma. O rompimento de vínculo em caráter punitivo do servidor ativo é chamado de demissão. Então, a demissão, ela é uma penalidade para o servidor ativo. Quem é o ativo? É aquele servidor que trabalha e ganha. Perfeito? Já as cassações, ela gera um rompimento de vínculo para o servidor inativo. Quem é o inativo? É aquela pessoa que ganha sem dar conta a prestação laboral. Então, o aposentado, ele é um inativo? Sim, porque ele ganha sem estar dando a prestação laboral. E também o disponível. Primeira aula. Não, segunda aula. O que é a disponibilidade? Disponibilidade é quando o servidor é estável e o cargo é extinto. Então, ele fica em casa em disponibilidade. Não é isso? Recebendo proporcional ou integral? Vimos já em aulas anteriores que, no caso, ele fica em casa recebendo remuneração proporcional ao tempo de serviço, segundo o preceito 41 da Constituição. Então, este colega em disponibilidade, ele é um servidor ativo ou inativo? Ele é o inativo, porque ele está ganhando sem dar conta a prestação laboral em face da disponibilidade. disponibilidade. Então, qual vai ser a penalidade aplicada desse servidor? Se for uma conduta demissiva? Demissão ou cassação? Vai ser a cassação. Perfeito? Então, vamos trabalhar agora a cassação, que é um rompimento de vínculo punitivo para o servidor o quê? Inativo. Ok? Então, vamos lá. Como é que ocorre a cassação? Então, primeira coisa para ocorrer a cassação, o servidor, primeiramente, ele tem que estar em atividade, tem que estar ativo e ele, em atividade, praticar qualquer conduta demissiva. Exemplo, o servidor está aqui com a gente na Repartição Pública Federal e cometeu o crime, o crime não, cometeu a usura, não é isso? Peguei esse servidor praticando a agiotagem, que é a conduta demissiva, praticar usura sob todas as formas, é uma conduta demissiva. Então, se eu peguei o servidor aqui, agora, agiotando, e eu tomei ciência da conduta hoje, o que vai acontecer? Hoje eu estou começando a contar um prazo, vamos ver daqui a pouquinho. Então, cassação. Servidor ativo praticou conduta passível de demissão, em atividade, perfeito? Aí eu demoro para abrir o processo. Então, eu demorei para abrir o processo e deu tempo do servidor se aposentar voluntariamente. Então, se ele se aposentou voluntariamente, sem abertura de processo, ele está em casa ganhando como um aposentado. Se eu tivesse aberto o processo antes da aposentadoria dele, aí o que acontece, gente? O artigo 172 fala. Aberto o processo disciplinar, o servidor está proibido de pedir exoneração ou de se aposentar voluntariamente. Então, como eu não abri o processo, ele se aposentou. Então, a princípio, entre árvores, está legal a aposentadoria por enquanto, porque eu não abri o processo. Se eu tivesse aberto, ele não poderia se aposentar o quê? Voluntariamente, nem pedir exoneração até o fim do processo. Então, vamos lá. Servidor ativo, conduta demissiva e eu não abri o processo. E aqui ele conseguiu preencher os 60, 35, 10 e 5. Estão lembrados lá da primeira aula? 60 o quê? Idade, 35 de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público federal e 5 no cargo. Então, ele já tem um direito adquirido, não é isso? Então, ativo, conduta demissiva, se aposentou voluntariamente. Então, ele tem caso o quê? Hein? Como aposentado. E eu vou abrir o processo depois deste servidor já ter se aposentado. Aí você vai perguntar, e pode? Pode. Por que que pode? Porque ele praticou a conduta antes de quem? De se aposentar. Agora, eu tenho a vida toda para abrir o processo ou tenho um prazo? Hein? Eu tenho um prazo. Esse prazo será o prazo de quem? Da prescrição. Não. Então, eu quando tomei ciência da conduta, quando ele estava em atividade, eu tenho um lápis temporal de 5 anos para abrir quem? O processo. Perfeito? Então, ele em atividade, praticou conduta demissiva. Ele se aposentou aqui. Eu vou abrir o processo lá na frente. Mas eu vou contar 5 anos da ciência do fato até a abertura de quem? Do processo disciplinar. Então, está tudo correto. Ativo, conduta demissiva. Não abriu o processo, ele aposentou. E abriu o processo respeitado a quem? A prescrição de 5 anos da conduta demissiva. Ok? Então, está tudo perfeito. O processo vai se desenvolver. Chegou no final do processo, ele como aposentado, o processo diz, ele é culpado. Então, a autoridade que julga, ela vai o quê, gente? Promover quem? A chamada cassação da aposentadoria. Que vai gerar um rompimento de vínculo do servidor o quê? Ativo. Entendido, então? O que é uma cassação? Perfeito? Então, a cassação da aposentadoria é assim. E agora, a cassação da disponibilidade. A cassação da disponibilidade é praticamente igual à cassação da aposentadoria. Só que eu vou ter a diferença em um evento. Bom, cassação da disponibilidade. Servidor em atividade, conduta demissiva e o cargo é extinto. Então, se o cargo é extinto, antes da abertura do processo, esse servidor há de ser o quê? Há de ter cassada a sua disponibilidade. Entendido? Entenderam? Então, se ele aposenta antes, no caso, do abrir o processo, eu caço a aposentadoria. Se o cargo é extinto, eu caço o quê? A disponibilidade. Porque se ele é estável, o cargo for extinto, ele tem em casa o quê? Em disponibilidade. Perfeito? Então, as cassações existem da aposentadoria e da disponibilidade. Conseguir ser didático e explicar, mais ou menos, no caso, como ocorre uma cassação? Então, vamos lá de novo. Servidor ativo, conduta demissiva ou carga é extinto ou ele se aposenta. Então, ele passou para a inatividade. Perfeito? Ele, na inatividade, ou abre o processo. Respeitado a quem? A prescrição de cinco anos da ciência da conduta até a abertura do processo. Se ele for julgado culpado, ele terá cassada a sua aposentadoria. Ok? Vamos agora para as destituições. Então, existem duas destituições. A destituição de função comissionada e a destituição do cargo em comissão. Bom, então, ativo eu demito, inativo eu caço e o comissionado eu destituo. Bom, o legislador, ele vai ser omisso em razão da destituição de função comissionada. Ele não explica seu apuro por sindicância, seu processo, então ele deixa, assim como se fosse passar meio batida a quem? A destituição de função comissionada. Ele não vai trazer elementos para a gente para eu poder explicar para vocês o que é a destituição de função comissionada, já que o legislador foi silente. Mas a destituição do cargo em comissão, sim. A lei, ela explica como se procede a destituição do cargo em comissão. Então, destituição do cargo em comissão. Primeira coisa para destituir um cargo em comissão. Ele não pode ter cargo efetivo. Então, a lei expressa. A destituição é para servidor não detentor de cargo efetivo. Então, este cargo em comissão, ele não prestou concurso público. Perfeito? Então, para caçar, primeira coisa. Veja, ele é um servidor concursado? Não. Então, primeiro requisito o quê? Para a caçação, perdão, para a destituição do cargo em comissão. Então, ele, cargo em comissão. Se ele é cargo em comissão, ele é chefe, é diretor, é um assessor. Perfeito? Mas não concursado. Então, se este cai em comissão, não concursado, praticar qualquer conduta passível de demissão ou de suspensão, ele vai ter o quê? Ser destituído do cargo em comissão. Claro que mediante o quê? O processo. Então, vamos lá. Servidor não detentor de cargo efetivo, cai em comissão, não concursado. Ele não pode praticar condutas passíveis de suspensão e nem de demissão, porque ele já terá o quê? O rompimento do vínculo, por meio de quem é chamada destituição. Ok? Então, cuidado. Se porventura o examinador chegar e falar assim, como já perguntou, o servidor tomou uma suspensão, foi punido com advertência hoje, e daqui a três meses ele pratica outra conduta passível de advertência. Se essa pessoa for um chefe, um diretor, um assessor, não concursado, que foi punido com advertência hoje, e daqui a três meses ele pratica uma conduta passível de suspensão, suspenso hoje, e daqui a três meses foi divertido hoje, e daqui a três meses ele pratica outra conduta passível de advertência. Então, advertência com advertência vai induzir a gente o quê? A suspensão, não é isso? Mas pelo que eu falei, ele é o quê? Ele é um chefe não detentor de cargo efetivo. Então, esse cara, ele vai ser suspenso ou já vai ser logo destituído? Então, ele vai ser logo o quê? Destituído, porque é uma advertência com outra advertência. Desde que seja em menos de três anos de efetivo exercício, ela é o quê, gente? Ela está surtindo efeitos. Ela vai gerar quem? Uma reincidência. E quem é advertência? Com advertência, ela vai gerar quem? A suspensão. Mas se a pessoa não é concursada, ela vai ser suspensa ou ela vai ser destituída? Ela vai ser destituída. Seria o caso de quem? Da destruição do cargo em comissão. Perfeito? Então, trabalhamos as sete penalidades que o servidor pode sofrer. Trabalhamos advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade, a destruição do cargo em comissão e a destruição de função comissionada. Perfeito? Então, aqui nós fechamos quem? Uma parte do regime disciplinar, título terceiro. Vamos agora para o título quinto da lei, o processo administrativo disciplinar, que nós chamamos de PAD. Perfeito? Vamos lá agora para a nossa segunda pergunta. Ok? Vamos tentar responder a pergunta do nosso colega, do nosso aluno. Então, vamos lá para a segunda pergunta. Qual a principal diferença entre a cassação e a destituição? Acabamos de trabalhar isso aqui de forma exaustiva. Então, qual a diferença? O aluno está perguntando. entre uma cassação e uma destituição? Simples. A cassação é uma punição para o servidor inativo. É um rompimento de vínculo para o inativo, a cassação. Vimos o aposentado ou, no caso, o disponível. E a destituição? O que seria a destituição? Seria uma penalidade para o comissionado. Não é isso? Para a pessoa, no caso, que exerce função de direção, chefia e assessoramento. Então, a principal diferença entre uma cassação e uma destituição é que a cassação é o rompimento de vínculo para o servidor ativo. E a destituição é para o servidor o quê, gente? Para o comissionado. Convém relembrar que a destituição de função comissionada do legislador ele é silente em relação a ela. Ele vai explicar para a gente quem? A destituição do cargo em comissão. Então, a cassação aposentado ou disponível inativo e a destituição para o comissionado não concursado que praticou conduta passiva de suspensão ou de demissão. Perfeito? Espero ter respondido a pergunta do colega aí. Então, vamos agora iniciar quem? O processo administrativo disciplinar, que nós chamamos de PAD, abreviamos o título quinto. Então, PAD, processo administrativo disciplinar. Então, o PAD é um todo, não é isso? Porque a lei é um sistema. Então, nós temos os títulos e dentro dos títulos nós temos os capítulos. Ok? Então, vamos analisar com calma aqui. A sindicância, vamos trabalhar daqui a pouquinho, ela é um processo? Sim, ela pode ser um processo. Ela é administrativa? Também. E ela pune? Vamos ver daqui a pouquinho que ela pune também. Então, eu poderia falar, a grosso modo, que a sindicância também é uma espécie o quê? De PAD. Então, temos que ter atenção em uma redação da lei. Então, o legislador diz assim na 8.102, está expresso. Sempre que a autoridade tomar ciência de uma irregularidade, ela será obrigada a abrir uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar. Então, cuidado com essa redação da lei, não é isso? Que ele vai, no caso, diferenciar sindicância de processo administrativo disciplinar. Bom, então, essa é a letra seca da lei, não tem como a gente, no caso, né? E contra o comando legal. Perfeito? Então, sempre que a autoridade tomar ciência de uma irregularidade, ela será obrigada a abrir uma sindicância ou um processo administrativo o quê? Disciplinar. Mas, eu entendo que a sindicância é um processo, como eu falei para vocês, e a administrativa também é o quê? Disciplinar. Então, trabalhar a primeira espécie de PAD, certo? Sindicância. Então, sindicância. O legislador, ele não se preocupou muito com as sindicâncias, não. Certo? Você vem me perguntar. E, Cássio, quantos servidores compõem uma sindicância? A lei é silente, a lei não fala. Então, o que o legislador faz? Ele dá competência para que os regulamentos tratassem, no caso, das sindicâncias. Então, no seu órgão, a entidade, o próprio regulamento, ele vai dizer quantos servidores vão compor a sindicância, porque a lei, ela não fala. Perfeito? Então, sindicância, composição, a lei é silente. Bom, prazo para a sindicância. Agora, o regulamento não tem gerência. Por quê? Porque o legislador vai dizer, no 8.112, qual o prazo para a sindicância. Então, o prazo para iniciar a sindicância e acabar a sindicância, ele será de até 30 dias, e é um prazo que eu chamo em sala de PPIP. O que é um prazo PPIP? Na hora do pessoal estar escrevendo, diminuiu o trabalho dos colegas. Então, até 30 dias, prorrogável por igual período. Perfeito? Então, sindicância, até 30 dias, PPIP, prorrogável por igual período. Então, qual o prazo máximo que pode chegar a uma sindicância? Se eu der 30 dias, eu tenho que prorrogar por 30 dias. Então, seria o prazo máximo, quantos dias? Então, se a sindicância for publicada, a portaria, e a portaria disser que, dizer para a gente que o prazo é de 10 dias para a sindicância, se eu prorrogar, eu prorrogo quantos dias? 10 dias, sempre igual período. Ok? Então, o prazo é de até 30 dias, prorrogável por igual período. Bom, quais são as penalidades que uma sindicância pode gerar para o servidor? Então, está expresso que, por meio da sindicância, o servidor pode sofrer a penalidade de advertência e de suspensão até 30 dias. Ok? Então, o sindicante só tem competência para pedir as penalidades de suspensão até 30 dias e de promover a advertência. Se, porventura, precisar, a pessoa que julga, achar que deve dar mais de 30 dias, ela já não pode ser por meio de sindicância, teria que ser por meio de processo disciplinar. Ok? Então, advertência, composição à lei assilente, prazo, até 30 dias, prorrogável por igual período, podendo chegar ao máximo de 60 dias. E quais são as penalidades que a sindicância pode gerar? Advertência e suspensão até 30 dias. Agora, sempre que iniciar uma sindicância, e foi aberta uma porta publicada, uma portaria iniciada na sindicância, o que eu posso esperar de uma sindicância depois de iniciada? O que pode acontecer depois que a sindicância se inicia? Podemos dizer que poderia acontecer o quê? A punição de advertência e suspensão até 30 dias. Pode ocorrer também o quê? Dentro dessa suspensão, dentro da sindicância, poderia ocorrer quem? O arquivamento, poderia ocorrer o arquivamento e também poderia esta sindicância virar um processo disciplinar. Exemplo, estamos apurando uma sindicância, uma conduta. Se porventura, com aquela conduta, eu tive uma conduta X e descobri uma conduta Y do servidor, que essa conduta Y seja passível de demissão, o que o sindicante tem que fazer? Ele vai, termina a sindicância por meio do relatório, dizendo, olha, abra um processo disciplinar contra o servidor. Porque é o processo disciplinar que vai gerar quem? A demissão e não quem? A sindicância. Ok? Então, iniciado a sindicância, podemos esperar quem? Arquivamento, a punição ou virar um processo disciplinar. Ok? Então, não temos muitas coisas para poder aqui, no caso, falarmos sobre sindicância. Com o legislador, ele vai economizar muito na sindicância, mas não economiza onde? No processo disciplinar. Então, vamos trabalhar o PD, que nós chamamos no dia a dia, que é o processo disciplinar. Se porventura, você ouvir alguém falando, o servidor está respondendo um PAD, entenda que, tecnicamente, está se referindo a quem? Ao PD, que eles chamam de PAD e estrito senso. Bom, então, tecnicamente, no dia a dia, você responde ou uma sindicância, ou um processo disciplinar, ou um procedimento sumário, que nós vimos na aula passada. Então, relembrando o procedimento sumário, o sumário apura quais condutas? O sumário apura inassiduidade habitual, abandono de cargo e acumulação ilegal. Bom, então, o sumário é aberto só para essas três condutas. Então, o servidor, ou ele responde à sindicância, ou responde um procedimento sumário, ou um processo disciplinar. Ok? Então, vamos agora trabalhar o processo disciplinar. Então, o processo disciplinar, o legislador, sim, ele amarra tudo no processo. Bom, ele não deixa por conta dos regulamentos. Então, processo disciplinar, composição. Agora, a lei, ela vai dizer para a gente, serão necessários três servidores estáveis. Tá? Então, só participa de processo disciplinar quem é estável. Bom, se não é estável, ele não pode participar de processo disciplinar. Então, os membros serão quem? São necessários três servidores para a composição do processo disciplinar. Então, dos três servidores, um vai ser alçado pela autoridade que instaurou o processo como presidente do processo disciplinar. Então, para ele ser presidente, a lei impõe que ele tem que ter um cargo igual ou superior ao do acusado. Bom, então não se esqueça, para ser presidente, cargo igual ou superior, ou grau de escolaridade igual ou superior à da pessoa acusada, do servidor acusado. Ok? Então, ele vai tentar, no mínimo, manter no mesmo nível, não é isso? A pessoa que está presidindo com a pessoa acusada. Para evitar, talvez, de quebrar o poder hierárquico, que é muito forte dentro da administração pública. Um dos poderes da administração pública seria o poder hierárquico. Perfeito? Então, para ser presidente, a obrigatoriedade é só para o presidente, segundo está expressamente na lei. Então, o presidente tem que ter cargo igual ou superior, ou grau de escolaridade igual ou superior. Beleza? E os outros dois, que sobraram, serão os membros do processo. Então, a lei fala que a escolha do secretário cabe a quem? Não é a autoridade que instaura que escolhe o secretário. Vai ser quem? O presidente. Então, o presidente é que vai escolher o secretário dele. E a lei diz, com o verbo no gerúndio, diz assim, a escolha do secretário cabe ao presidente, podendo, olha só, podendo a indicação recair sobre quem? Um dos dois, no caso, que estão sobrando dentro da composição. Então, um é presidente, o presidente escolhe o secretário entre os dois. Mas só com o comando do verbo no gerúndio da opção, podendo ser quem? Um dos dois. O que nós entendemos? Que, a princípio, o presidente poderia trazer quem? Um secretário de fora. Existe esse entendimento em razão do verbo no gerúndio. Perfeito? Mas só que, tecnicamente, eles não iriam, no caso, compor o processo. Seria como se fosse a extensão da mão do presidente. Então, existe essa possibilidade. Perfeito? Mas se perguntar em um certame, composição do processo. Três servidores o quê? Estáveis. Dos três, um vira quem? O presidente. Ele tem que ter cargo igual ou superior. Perfeito? Ou grau de escolaridade também igual ou superior. Então, já promovemos a composição. Já sabemos quantos servidores compõem o processo disciplinar. Bom, vamos agora trabalhar o prazo para o processo disciplinar. Então, qual o prazo? A sindicância é até 30 dias, prorrogável por igual período. No processo do sumário, não sei se eu falei, o sumário é de até 30 dias, prorrogável por mais 15. Eu falei isso na aula passada. E agora o PD, o processo disciplinar, o prazo será o maior. Então, no processo disciplinar, qual seria o prazo? É de até 60 dias, também, PPIP, prorrogável por igual período. Então, qual seria o prazo máximo para um processo disciplinar? 120 dias. Perfeito? Então, já vimos a composição e vimos o prazo. Vamos agora trabalhar quais são as penalidades que o processo disciplinar pode gerar. Então, vamos lá para o artigo 146 da 8.112. O artigo 146, ele fala mais ou menos assim. Sempre que houver necessidade de aplicar uma suspensão por mais de 30 dias, porque até 30 é sindicância. Então, suspensão por mais de 30, demissão, caçação da aposentadoria e caçação da disponibilidade, nós vamos ter o quê, gente? Que abrir um processo disciplinar. Então, reparem, 146, ele falou suspensão por mais de 30, demissão, caçação da aposentadoria, caçação da disponibilidade e a destituição do cargo em comissão. Aí fica uma pergunta para você, onde está o óleo, onde está a destituição de função comissionada? 146 não falou. Então, por isso que eu falei anteriormente que a destituição de função comissionada, ela está, o legislador esquece. Em razão de 146 ser silente, eu pergunto, eu apuro a destituição de função comissionada? Por meio de sindicância ou por meio de PD? Eu não sei, o legislador foi silente. Ok? Então, o que ele pode perguntar de uma destituição de função comissionada? Se ela é uma penalidade, você vai dizer o quê? Certo, ele só pode perguntar isso. Perfeito? Então, vimos. Composição, vimos o prazo e vimos as penalidades que o processo disciplinar, ele pode gerar em cima do servidor. Perfeito? É interessante também, aqui nós trabalharmos, uma noção meio que genérica das fases do processo disciplinar. Então, é interessante sabermos as fases, o que nós promovemos dentro das fases e das subfases. Perfeito? Então, vamos lá. Fases do processo disciplinar. Vamos lá. Primeira fase vai ser a frase de instauração. Então, o processo disciplinar, ele será instaurado, é instauração. E como é que se instaura um processo disciplinar? Ele é instaurado por meio de uma portaria. Vai ser publicada a portaria instauradora do processo disciplinar. E quem é que instaura essa portaria? Autoridade instauradora. A lei só fala na autoridade instauradora. Quem é, eu não sei. Vai depender do seu órgão ou entidade, a competente para instaurar o processo. Bom, então, instaurado o processo por meio da publicação da portaria. O que vai dizer essa portaria? Essa portaria, ela vai dizer para a gente quais são os membros, qual o prazo, qual a conduta a ser apurada. Perfeito? Ela vai dar subsídios para que seja iniciada a segunda fase do processo disciplinar. Então, primeira fase, instauração. E a segunda será o inquérito administrativo. Bom, então o inquérito é tão importante para a gente, é tão robusto, que ele vai ser subdividido. Nós teremos as subfases do processo disciplinar, no caso, dentro do inquérito. Então, instauração, inquérito. E eu vou subdividir o inquérito segundo a lei. Então, quais seriam as subfases do processo disciplinar dentro do inquérito? Então, vamos lá. O inquérito é dividido na primeira fase, subfase de instrução. Então, a instrução, ela é totalmente, ela é, eu poderia dizer, uma das subfases mais importantes. Por quê? Porque é na instrução que nós vamos buscar todo o conteúdo probatório dentro da instrução. Então, na instrução, o presidente do processo, os demais membros, o secretário, o que eles vão promover no inquérito? Eles têm competência para promover diligências, certo? Não atrás do bem que o servidor, porventura, é, subtraiu da administração e vendeu, para quem ele vendeu. Bom, se tivermos testemunhas, tá? É dentro dessa instrução que será promovida a oitiva das testemunhas. As testemunhas serão ouvidas no processo. Bom, se, porventura, os depoimentos forem contraditórios, nós teremos também as chamadas acariações, se houver necessidade. Bom, e depois, das acariações, nós vamos interrogar o servidor acusado. Bom, então, temos a primeira fase, instauração, inquérito. O inquérito é subdividido na primeira subfase, que vai ser quem? A subfase de instrução. Nós vamos instruir o processo. Então, instaura, inquérito, e dentro do inquérito tem a instrução. O que pode ser promovido na instrução? No caso, as diligências, podemos promover a oitiva das testemunhas, acariações e interrogatórios de quem? Do acusado. Feito isso, terminamos quem? A fase de instrução. Bom, então partimos da premissa que existe um conteúdo ainda, no caso, né? Probatório contra o servidor. Aí nós vamos partir para a segunda subfase. Qual seria a segunda subfase do processo? Seria a subfase de defesa do servidor. Bom, então eu tenho que dar o direito a ele do 1555 da Constituição, não é isso? De ampla defesa, o princípio da ampla defesa. Bom, então se eu tiver só um servidor sendo acusado, bom, ele terá o prazo de 10 dias para exercer defesa. Se no mesmo processo eu tiver dois ou mais servidores envolvidos, ele vai ter o prazo de, eles no caso terão o prazo de 20 dias, mas não são 20 dias para cada, é prazo comum. Em 20 dias eu quero a defesa de todos os acusados, perfeito? Ou no caso já os indiciados. Então, um servidor, 10 dias. Dois ou mais servidores, 20 dias, ok? Mas a lei diz que, ocorrendo a necessidade, os prazos de defesa podem ser prorrogados pelo dobro. Então repare, ele não dobra o prazo, ele manda prorrogar pelo dobro. Então tem diferença isso? Então, se são 10 dias e eu prorrogo pelo dobro, entendemos o quê? De forma lógica e matemática, que são 10 dias, eu prorrogo pelo dobro, eu prorrogo por mais 20 dias. Essa é a redação da lei. Se são 20 dias, eu prorrogar pelo dobro, eu prorrogo por mais quanto? 40 dias, perfeito? Então temos as subfases, não é isso? Do inquérito. Instrução, defesa e vamos para a terceira subfase, seria quem? O relatório, tá? Aí nesse relatório ele vai emitir um juízo de valor e pega esse relatório e envia para o julgamento. Se a autoridade que julga, ela terá 20 dias para poder o quê? Julgar, perfeito? Agora vamos dar uma paradinha aqui e vamos para a nossa terceira pergunta, ok? Vamos lá para a nossa terceira pergunta do nosso querido aluno. Vamos lá. Pode ocorrer um processo disciplinar sem antes ter ocorrido uma sindicância? Sim, perfeito. A lei em nenhum momento, ela diz para a gente que o processo disciplinar tem que ser precedido de uma sindicância, em nenhum momento. A regra no dia a dia é instaurar uma sindicância no contexto mais investigativo, apuratório, para poder promover o processo. Mas em nenhum momento, isso já tem indícios fortes, não é isso? Que a conduta demissiva eu posso, pela vontade do legislador, já promover logo diretamente quem? O processo disciplinar sem obrigatoriedade de ter sido precedido por uma sindicância. Espero ter respondido a questão do colega aí. Então, voltando aqui, as subfases do inquérito. Instrução, defesa e relatório, perfeito? Então, você não pode confundir as subfases do inquérito com as fases do processo disciplinar. Então, quais são as fases do processo disciplinar? Instauração, inquérito e julgamento. E dentro do inquérito, eu tenho as três o quê? Subfases do inquérito administrativo. Quais seriam as subfases? Instrução, defesa e o relatório, perfeito? Então, espero ter conseguido ser didático nesse contexto de fases do processo disciplinar. Espero que eu tenha conseguido, no caso, ilustrar bem o contexto das fases do processo disciplinar para o colega e aluno, para o colega, o nosso telespectador, perfeito? Vamos fazer algumas observações inerentes ao processo disciplinar, ok? Três observações importantes. Então, primeira. Vamos imaginar que quando eu fui ouvir as testemunhas, eu percebi que as testemunhas estavam sendo, no caso, pressionadas pelo servidor. Então, se porventura o servidor estiver atrapalhando o processo, nessa situação estaria atrapalhando, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o quê? O chamado afastamento preventivo, certo? O que a legislação diz? Nós vamos afastar o servidor. Nós não. O presidente pede e a autoridade instauradora que tem competência para afastar o servidor. Então, esse servidor será afastado por até 60 dias, ele vai ficar em casa, certo? Então, afastamento de até 60 dias, prorrogável por igual período. Bom, aí é uma pergunta que eu quero fazer ao colega. Esse afastamento preventivo é remunerado ou não remunerado? Esse afastamento tem que ser remunerado, porque se ele for afastado preventivamente sem remuneração, ele estaria o quê, gente? Sendo suspenso, não é isso? Sem o quê? Um devido processo, tá? Então, esse afastamento é remunerado, porque eu não posso suspender ninguém sumariamente. Bom, então, o afastamento preventivo é para quando o acusado atrapalha o processo. Então, a autoridade instauradora pode afastar por até 60 dias, prorrogável por igual período e remunerado, ok? Outra observação importante. Vamos imaginar, não é isso? Que na hora de ser indiciado o servidor para exercer defesa, na hora que ele vão citar esse servidor, ninguém encontra esse servidor, perfeito? Então, se eu não encontro esse servidor, o que vai acontecer? Ele vai ser citado em diário oficial e jornal de grande circulação. Bom, então, servidor não é encontrado para ser citado para exercer defesa, ele vai ser o quê? Citado por edital em diário oficial e jornal de grande circulação do último domicílio conhecido do servidor. Agora, se no dia de defesa o servidor não comparecer e nem nomear advogado para exercer seu direito de defesa, será nomeado um defensor dativo, tá? Esse servidor dativo tem que ser de carga igual ou superior ao do indiciado, perfeito? Então, vimos o afastamento preventivo, vimos a questão do servidor não se encontrar, estiver em lugar incerto e não sabido, e vimos também se ele não comparece para exercer quem? O direito de defesa, perfeito? Então, aqui nós estamos terminando o nosso curso de Lei 8.112. Bom, a lei, no caso, é uma lei gostosa de se trabalhar, de se ler, nós conseguimos, né? Chegar e mentalizar, no caso, a Lei 8.112, nós nos colocando no dia a dia do servidor. Bom, então, agradeço a atenção de todos, tá? Espero ter ajudado no conhecimento da Lei 8.112, bom? E peço ao colega, ao aluno, né? Isso, que ele continue estudando, dando a lei, né? Pode ler a lei seca, tá? Que é muito saborosa, é muito gostosa a Lei 8.112, perfeito? Então, vamos lá. Aqui finalizamos, não é isso? O nosso curso de Lei 8.112. Então, vimos na primeira aula, quem é regido pela 8.112, estão lembrados? Vimos a acumulação legal dentro do serviço público, trabalhamos o conceito de cargo e servidor, artigo 2º, que fala de servidor, e artigo 3º da 8.112, que conceitua cargo público. Vimos os prazos da nomeação para posse, né? Da posse para o exercício, nomeou, não tomou posse, tomou posse, não entrou em exercício, não é isso? Vimos esses prazos na primeira aula. Depois, trabalhamos a segunda aula, trabalhamos quem? Os provimentos e as vacantes, vimos aquela mnemônica meio esquisita, não é isso? Provimento, é o NPA, não pense assim, você tem que lembrar que ele te mata no RE com AVC. Então, nomeação, promoção, aproveitamento, reintegração, readaptação, reversão e recondução. Vimos também as formas de vacância na segunda aula, estão lembrados? É o PP-FERAD, não é isso? Para ajudar. Promoção, posse em autocarga inacumulável, falecimento, exoneração, readaptação, aposentadoria e demissão. Partimos pela terceira aula, a terceira aula entramos em quem? Nos direitos do servidor, trabalhamos alguns dos direitos, que existem mais, né? Trabalhamos as concessões, trabalhamos as licenças e os afastamentos. Na quarta aula, a gente entramos na parte disciplinar, sei que estão lembrados, né? Trabalhamos quem? As responsabilidades do regime disciplinar e começamos as penalidades. E agora, na quinta aula, nós finalizamos as penalidades e também entramos no processo administrativo disciplinar. Bom, então, aqui nós finalizamos o nosso curso. Eu agradeço muito a atenção de vocês, a audiência, tá? Encontre-me à disposição para poder dirimir as dúvidas dos colegas, perfeito? Então, um grande abraço e até o nosso próximo curso aqui na TV Justiça, no Saber Direito. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente, é saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet, viu? É só acessar o site, tvjustiça.just.br Ficou com dúvidas sobre o assunto. Ficou com dúvidas.